Flamengo Promoção de montão Pro meu coração Flamengo do asfalto do mundo De Deus e do povo do meu coração Ayrton Lucas aos 39 Abrindo o placar Primeiro gol da Eratite Ayrton Lucas Carizadeia Depois do Rebo na área A jogada que ele mesmo começou Completa a bota na rede Golaço É um gol fortasso Com a cara do cimento do CSN Cimento do CSN Mais do que forte É fortasso É do Mengão, queridão É emoção de montão Mengão, queridão Flamengo, queridaço Rala, 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 rala Cruzeiro Barato por barato Gola do Mengão Por um come do Mineirão E o placar agora diz Flamengo O nosso Mengão, queridão Vai ser obrigado Flamengo Ayrton Lucas Zerinho A posição correta para a cobrança Preparado Pedro Partiu para a bola Apontou, atiu, aguardou Golaço Gol Com o Flamengo Tudo bem, não Sim, não Pedro Com o Pedro em campo Não tem placar em branco Em campo da aberta O placar ele dilata É o segundo do Flamengo Galera É floraço É um gol fortasso Com a cara do Cimento CSN Cimento CSN Mais do que forte É fortasso Pedro bateu e guardou Faz a festa da galera Do Flamengo Do asfalto Do morro De Deus e do povo E do meu coração Vestido pro negro Não tem pra ninguém Flamengo 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 Cruzeiro!